E quem que vai vencer, quem que vai ser campeão da Copa do Brasil de 2024, hein? Quero saber os palpites de vocês, as opiniões de vocês. Eu tô bem concreto, cara. Tô acreditando demais, tô firme que vai dar o nosso mengão. E eu creio que você também acredita. E se você acredita que vai dar Flamengo campeão da Copa do Brasil de 2024, já deixa o like aqui embaixo, já comenta aí os comentários de vocês também, deixa aí as opiniões de vocês, porque é o seguinte, no vídeo de agora, vou trazer pra vocês aqui o pessoal lá do Renascer das Cartas, pra quem acredita nas cartas, em previsões, ou mesmo pra quem não acredita, mas tem curiosidade, este vídeo é pra vocês, tá bom? Como eu sempre falo quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui, de previsões, né? do pessoal das cartas. Gente, se você não gostar, se você não concordar, não acredita, mas pelo menos respeita, tá bom? O respeito que prevalece nisso tudo, é o respeito, beleza? Ah, eu sei que muitos têm curiosidade, vão vir aqui, vai acompanhar comigo, vai assistir, né? E vai gostar, vai gostar. Mesmo que não goste, mas eu sei que vai respeitar, vai comentar coisas legais aqui embaixo, beleza? Então, se você tá acreditando que o Mengão vai ser campeão da Copa do Brasil de 2024, em cima do Atlético Mineiro, deixa o like de vocês aí. Só que antes, pessoal, de eu trazer isso aqui pra vocês, vamos chegando daquele jeitão, só fortalecendo o like, o like de vocês que é muito importante aqui pro nosso canal, o like de vocês que ajuda no engajamento, então, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, eu já quero trazer, então, pra vocês essa situação, esse vídeo, tá? Essa imagem que nós vamos reagir aqui, é lá do canal Renascer das Cartas, tá? Eu já trouxe pra vocês, inclusive, um conteúdo lá do Renascer das Cartas, o cara é bom, o cara é bom, realmente o cara é bom. Ele acertou contra o Corinthians, acertou contra o Corinthians, tá bom? Que ele falou que o Flamengo iria se classificar e se classificou, ele mexeu nas cartas ali e foi o que ele falou. Agora vamos acompanhar o que ele falou sobre a final de Flamengo e Atlético Mineiro, duas finais, tá? E vamos ver o que foi que ele falou, vamos acompanhar juntos, meus amigos, vamos acompanhar juntos o que o Renascer das Cartas falou sobre este jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá? Deixa eu trazer aqui, então, pra vocês. Olá, amigos, energias iniciais para o grande confronto aí que é Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que já temos aqui o sorteio, o primeiro jogo é mando do Flamengo e o segundo jogo do Atlético Mineiro. Então vou seguir a primeira ordem do primeiro mando, vamos verificar aqui as energias e as possibilidades aqui para quem tem mais possibilidade de ser campeão aqui da Copa do Brasil. Lembrando que eu vou fazer jogo a jogo, pode mudar alguma coisa? Pode sim, as energias mudam em algum momento. Mas essas energias iniciais falam muito do confronto, muito do jogo e falam muito das possibilidades. Estou usando aqui o baralho cigano. Então vamos para as energias. Vou tirar aqui cinco cartas para o Flamengo, tá? Vamos lá, terceira carta, quarta carta e quinta carta, tá? Agora vou tirar cinco cartas para o Galo, para o Atlético Mineiro que está de bem com o seu torcedor também. Vamos lá. Então vamos verificar aqui as possibilidades para essa leitura aqui do Tarot, não, né? Do baralho cigano. Não deixa de ser um oráculo, não deixa de ser uma possibilidade, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui a primeira carta aqui do Flamengo. Vamos verificar. Olha aí. Carta do Galo. As de cima são as cartas do Flamengo e as de baixo, as cartas do Atlético Mineiro. Olha aí, gente. Energias para o Flamengo, tá? Vejo o Flamengo aqui vindo bem para o confronto, tá? O Flamengo com uma energia aí de possibilidades para o jogo. O Flamengo se preparando bem para o jogo, vindo bem encaminhado, vindo com grande possibilidade aí de ter jogadores voltando e reforçando um pouco mais o elenco. E tem o acesso. A chave é o acesso para o jogo, tá? Claro que o jogo vai ter suas dificuldades, tá? O jogo vai ter suas dificuldades, vai apresentar aqui suas dificuldades no jogo para o Flamengo. Vejo o Flamengo em algum momento precisando aí de maturidade mais para o jogo. Isso pode ser desafiador para o Flamengo. E a carta que temos aqui é uma carta de sorte, tá? Uma carta de sorte, uma carta de possibilidade. Então eu vejo uns caminhos do Flamengo. Claro, difícil, isso não seria diferente porque a gente está pegando uma equipe muito forte. Mas o Flamengo precisa amadurecer para algumas coisas nesse confronto, tá? Mas eu vejo... Contra o Corinthians também teve esse momento difícil nas cartas para o Flamengo. Ele mesmo falou que o Flamengo não ia ser fácil, ia ser difícil. Mas as cartas falaram que o Flamengo seria classificado, iria classificar em cima do Corinthians e foi o que aconteceu. O Flamengo com sorte. Apesar de o Flamengo aí ter algumas dificuldades, me parece que o primeiro jogo seria o acesso, seria essa fase do acesso. O outro jogo mais difícil e o Flamengo com sorte. Agora vamos ver as questões para o Galo. Bem interessante essa carta aqui, né? Da chave, né? A carta da chave quer dizer o quê? A chave é o quê? Abre portas, né? Enfim, está abrindo aí a porta para o Flamengo ser campeão. Então a gente vê dificuldade para o Galo, para o confronto. Eu acredito que esteja refletindo muito sobre essa questão. O Galo precisando aí melhorar a sua jogabilidade, melhorar seu jogo. Mas eu vejo o Galo também com algumas soluções dentro da partida, tá? Com algumas soluções dentro da partida. E o Galo com alguns desgastes para esse confronto com o Flamengo, tá? Eu vejo o Galo também com alguns desgastes para este jogo. Talvez o Galo precise rever aí uma preparação melhor aí para o jogo, tá? Gente, aqui está tudo equilibrado, tá? A gente volta. Inclusive, gente, eu fiz uma live, uma live que eu fiz. Eu coloquei, já fiz uma pré-energia para esse confronto. A gente viu que as energias também aí estão equilibradas. Por enquanto, aqui apresenta. A gente viu um pequeno fator aí favorável para o Flamengo na primeira. E esse fator se permanece, tá? Vejo essa carta aqui problemática para o Flamengo. Essas duas cartas aqui. Porque fala sobre dificuldades e alguns momentos aí de imaturidade no jogo. Mas o Flamengo... É aquilo, né, meus amigos? Dificuldades todos os dois times vão ter, né? Essa é a situação. Até porque é uma grande final. O Flamengo e o Atlético Mineiro pela rivalidade entre os dois. Na verdade, pela rivalidade que os caras têm, né? Do Flamengo, né? Já estão falando um monte de coisa. Mas dentro de campo, eu acho que vai ser... Realmente, os dois vão ter dificuldade. Flamengo com sorte, tá? Assim, vai ser um jogo duro, né? Vai ser um jogo parelho, creio eu, né? Mas enfim... Eu vejo o Galo inicialmente... Esse jogo pode representar o jogo inicial. Então, esse jogo inicial... O Galo precisa ter muita atenção aí Para fazer algumas correções, tá? Que esse jogo aí pode simbolizar muito E precisa cuidar desse fator aí Para chegar bem no fator casa, tá? Mas vejo aí alguns problemas também No andamento do jogo E um pouco de falta de leitura também Em algumas partes do jogo do Galo, tá? Então, vejo certo equilíbrio Mas ainda continuo vendo uma vantagem aí Por enquanto aí para o Flamengo Vamos ver os jogos mais à frente Vamos ver as cartas do jogo a jogo Vou trazer essas previsões do jogo a jogo Mas já vejo aqui muito equilíbrio no confronto Mantendo ainda aquela previsão antiga Que eu fiz, tá? Vamos depois com o jogo a jogo Para ver se muda alguma coisa Gente, agradeço demais É isso, rapaziada Primeiramente Primeiramente Você que gostou do conteúdo do Renascer das Cartas O nome dele é Luiz Filho Está aqui na tela Como vocês podem ver, né? Se inscreve lá no canal Renascer das Cartas Ele sempre traz essas situações de previsões Nas cartas Se você gosta ou tem curiosidade Renascer das Cartas Ele está lá com 30 mil inscritos Então já fortalece lá o canal do Renascer das Cartas Créditos e imagens Lógico que é lá do canal dele Enfim Sobre o jogo Realmente Vai ter essa dificuldade Vai ter essa situação aí Nesse confronto Até porque Não é um jogo fácil Não é um jogo fácil Vai ser um jogo difícil Para as duas equipes Só que aquilo, né? Tem muita gente falando, né? Ah, mas o Atlético pode vir mais relaxado Porque está perto de uma final de Libertadores Eles vão se focar numa final de Libertadores Cara, não tem isso, né? Não tem isso Os caras vão vir querer ganhar do Flamengo É do Flamengo É contra o Flamengo Afinal, é contra o Flamengo Eles vão querer ganhar de todas as Quem é que não quer ganhar do Flamengo, amigo? Todos querem ganhar do Flamengo Só isso já dá um gás para esses caras É? Eles vão chorar Continuar chorando Enfim É aquilo Bom Luiz Filho lá Do Renascer das Cartas É... É... Os créditos O link vou deixar Está aqui embaixo na descrição Já segue o cara lá Muito bom Ele acertou contra o Corinthians Tá? Bom ressaltar isso aí Vale ressaltar essa situação E só uma última notícia Triste, cara Porque A torcida do Flamengo É muito maltratada, né? Nessa final, irmão Nessa final No jogo contra O Atlético Mineiro Que vai ser dia 3 Cara, os ingressos Os ingressos Da Norte Que é Geralmente A Norte ali É a mais barata Tá 200 reais 200 reais 200 reais A Norte Cara, é um absurdo Um absurdo O que estão fazendo Com a torcida do Flamengo, cara Ah, mas Almeida É uma final Paga quem quer Pois é, né? Mas o torcedor realmente Raiz Que quer estar lá Não pode, cara Não pode Vai os caras Nutelinha É que lógico Não deixa de ser Torcedor do Flamengo Mas Assiste o jogo aqui, ó O jogo tá rolando lá Uma final Eles estão aqui, ó E apoiar Que é bom Cantar Que é bom Nada Sabe? O raiz mesmo Fica fora de um confronto desse Enfim Espero que a diretoria Abre o olho Mas é muito difícil, né? E volte atrás aí Com esses valores Porque tá muito Muito, 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 muito Acima E é complicado, né? É complicado E afasta realmente a torcida, pô Afasta a torcida Raiz dos estádios Dos jogos do Flamengo Enfim Comenta embaixo Dessas opiniões de vocês Pro que foi Mais este vídeo Aqui do canal Almeida Fla Almeida Fla Espero que vocês Tenham gostado Então é isso Até a próxima Saudações Tchau